Olá pessoal, o filho da Luz vai ver um site, um de termos psicológicos, acabando a se passar com um garoto que perde a mãe, o pai é feliz por conta disso, ele deixa a resposta, ele não pode ler o livro, tipo o filho da Luz de termos da mãe, mas a mensagem é feliz, vamos ver se vale a pena, se não tem nenhum susto. Espero que sim. Com certeza, fone de ouvido e luz apagada, padrão né? Em que seu corpo de vida também foi encontrado. Sua esposa, o assassinado, já foi arrestado. Sua esposa, o assassinado, já foi encontrado. Então, está bem, marcou. Hora, marcou. É o que é aqui? Sim, Jim. Sim, está acontecendo alguma coisa aqui. O que é que vem? É um garoto furgado? Bom, vocês viram? Caralho. Não foi bem. Não foi bem. Pô, o moleque vive mal a noção, cara. Minha mãe está morta, meu pai está em prisão e eu tenho que cuidar do meu pequeno irmão. Olha essa parada aí, hein? Tem algum espírito dangolando aí, pô? Vamos ver. Não tem algum botão que corre, não? Não sei, não. Ó, estamos na cozinha. Não. Como assim, meu irmão? Minha mãe não morreu, não? Caralho, mano. Agora, se você não sabe cozinhar, seu irmão não quer cozinhar e não tem ninguém em casa, temos um problema aí, viu? Tem alguém que fez uma torta, aparentemente, muito saborosa. O que é isso? Tem alguém tentando se comunicar aqui pelo... Ó. Jack? O que? O que é isso, meu padre? Ah, não. Ó, ela está na sua culpa com a casa, está tudo trancado aí, fode com a gente. Eles abrem essa porta, caralho, que eu te mato, diabo. Ah, meu irmão. O que tu pega, hein? Quero ver espírito. Quero ver fantasma. Pô, quem dera eu morasse numa casa dessa, bicho. Toma dessa parada, mano. Aí, com certeza, você é meu quarto do game. Não. Eu estou na esperança de qualquer giro que eu fizer aí, pessoal, levar um susto, viu? Ai, minha nota. Bum! Cai morto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. você ta meio louco de ácido meu amigo tu ta andando até agora eles abrem essa porta carai que eu te mato já eu to guiando aqui um drogado eu não estou suportando mais bem louco de ácido que o sarong colocou a chave eu não estou suportando mais você tem outro corredor aqui porra hein que susto da porra mano eu não estou suportando mais 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 quem é o corno que está sem puxando este cofino porra eu te fudei cacete não fode não fode ai não jo porra 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 o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder e e e e e e e e